Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está aumentando o tamanho do cachê de armazenamento do Google Drive Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o Google Drive aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou estar apertando nas 3 barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior Venham até a opção de configurações e aqui dentro de configurações você vai procurar pela opção de tamanho do cachê O tamanho do cachê está configurado para a quantidade que vai ter aqui, você aperta em cima dessa função E logo após isso vai ter aqui várias quantidades de cachê que você pode estar utilizando e você vai estar colocando na maior que tem Pronto, a partir desse momento já aumentou a quantidade de cachês que pode estar sendo utilizado dentro do armazenamento do Google Drive Então é uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone